Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. E eu acho que uma dessas coisas do realismo do Bond no Cassino Royale, uma das opções, além das engenhocas que se aposentam, é a vulnerabilidade dele. Sim. Porque ali, pelo menos pelo que eu me lembro da época que foi lançado o Cassino Royale, era uma coisa meio, não a origem do 007, mas quase como se fosse o porquê dele nunca confiar nas mulheres dali pra frente, né? Que ele se apaixona e é traído pela Amanda... Como é o nome dela? Vesper Lind. É, mas o nome da atriz é... Eva Green. Eva Green. Que tá muito bem no papel também. E é um filme muito... Ele faz piada até com as galhofas dos outros, né? Quando ele vai no Kill e ele mostra, sei lá, coisas simples... Não tem Kill nesse filme ainda. É no outro, né? Que ele fala do... É no Conta do Solace, que eles se encontram no museu. Isso. E aí ele fala assim, esse departamento de tecnologia já teve mais abundância aqui, né? Não, nesse é assim, ele pede um artigo e o cara fala shaken or steered. Ele fala, do I look like I give a damn? Aí os puristas odeiam o Daniel Craig até hoje por causa disso. Porque ele desconstruiu essa coisa. Mas assim, quando saiu o Conta do Solace, que não tem uma Bond Girl, assim, tem a Olga Corilengo que tá com ele. Eles não têm um relacionamento romântico. Ela quer se vingar. A mina que ele se enrosca morre, né? Coberta de petróleo, de óleo lá. E foi um filme problemático pra cacete, né? O Conta do Solace é... Cara, tem um problema que o filme foi feito no meio da greve de roteiristas. Eles começaram a filmar e os roteiristas não podiam mais tocar no roteiro do filme. Só quem podia mexer no diretor ou o cara que tá interpretando. E isso o Daniel Craig falou pra mim numa entrevista. Ele falou, o Mark Foster, né, que tá dirigindo, ele tá dirigindo. Aí eu pegava o roteiro e falava, bom, vou virar a noite aqui no hotel, vou tentar reescrever. E eu não sou roteirista. Então o filme, ele tem problemas de ritmo, tem problemas de texto. Ele é arrastado. Foi feito no meio do nada. Não acho um filme horrível também, mas é um filme menor. Só que logo depois veio Skyfall. Que é muito bom. Que tem uma história muito boa também, né? Porque Skyfall é a primeira vez que um diretor, diretor, assumiu o bonde. Porque nunca teve um diretor de primeiríssima linha fazendo bondes. Sempre foi um pessoal bom, mas uns operários, né? Os originais a gente tinha lá o Guy Hamilton, que fez um monte de bondes. O John Glenn, que fez um monte de bondes. Que era um cara formado pela produtora deles também, né? Que era de segunda unidade e tal. O que dirigiu o Dr. No. O Travis, alguma coisa? Vou lembrar o nome dele agora aqui. Desculpem, pessoas. Eu procuro aqui, vai falando aí. Veio o diretor de Dr. No. Que também fez um monte de filme do bondes. E depois eles foram alternando. Terence Young. Terence Young, exatamente. Era Terence Young que fazia um monte. O Guy Hamilton fazia outro monte. O John Glenn fez um monte no final do Roger Moore. Aí depois veio o Martin Campbell, que fez o Golden Eye. Uns diretores aleatórios. O Martin Campbell voltou para o Cassino Royale. Veio o Mark Foster, que não é um grande diretor também. Aí veio essa história que eu acho muito engraçada. Que diz a lenda que teve uma festa de Natal na casa do Hugh Jackman em Nova York. Hugh Jackman tinha filmado com a mulher do Daniel Craig, com a Rachel Weisz. E eles estavam na festa. E estava todo mundo meio... Baleado. Meio baleado. E o Daniel Craig estava conversando com o Sam Mendes. Vencedor do Oscar, Sam Mendes. Diretor consagrado, Sam Mendes. Ah, e Bond. É, depois do Controle do Solo, ele estava pensando. Porque foi difícil fazer. Tem que achar um diretor. Não quer você dirigir o filme? Ah, top, tal, não sei o quê. Diz que ele acordou com o Rensack e falou, fiz merda, cara. Eu convidei o cara para dirigir o filme. Eu não tenho esse poder de o convidar. Aí diz que ele ligou para a Bárbara Broccoli, que é a herdeira do Cubby Broccoli. Liguei a dona do Bond junto com o Michael J. Wilson, que é o meio irmão dela. E falou, Bárbara, fiz uma merda. Eu convidei o Sam Mendes para dirigir o próximo Bond. E ela, ele topou? Porque se ele topou, é nóis. E aí veio o Skyfall, que é o primeiro Bond que fez um bilhão de dólares. Mas é bom. É um filme belíssimo. Muito bom. É um filme diferente de todos os Bond, porque ele começa a recuperar alguns símbolos do Bond. O Aston Martin, algumas coisas. Então dá a impressão que depois de desconstruir o Bond em Cassino Royale, eles foram reconstruindo o Bond, principalmente em Skyfall. E principalmente em Spectre, porque Spectre tem de novo o vilão exagerado, a base no meio do deserto que explode, que não é um filme brilhante, mas ele meio que cumpre uma função importante. Tem coisas boas. Tem coisas muito boas. E aí E aí Obrigado.